A tabela, ela vem pronta de uma maneira assim, ó, mais ou menos o que eu vou falar pra vocês. Existem dois trabalhos, tá? Dois trabalhos. Um do Endros sobre dentição na ortodôntica com ótima oclusão. E o outro é do japonês duplicando o trabalho do Endros. O que que acontece? Você pega o sistema do MBT, a tabela é feita ali. Então eles vão pegar a média dos dentes e tira a média do centro de coroa clínica. E faz ali a tabela de MBT. Mais ou menos assim. 5, quando for 5, 4,5, 5, 4,5 e 4. 2,5 o molar. O que que acontece? O tamanho de dente, aqui no Brasil principalmente, é muito diferente. Então, quando você faz uma colagem dessa, de tabela, você tá padronizando, achando que o primeiro e o segundo pré são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá achando que o canino e o pré são do mesmo tamanho, que o lateral e o central são do mesmo tamanho. E começa a ter desnivelamento de ponto de contato. Então, é normal naquele momento você ter uma interconspidação e passar assim, mais ou menos 4, 5 consultas, você começa a ter os pré-molares voando. Por quê? Porque os arcos que você tira do saquinho, expandem e aí você perde o contato. Quando você faz uma colagem personalizada, colando na papila 3mm pra todo mundo, você tá justificando o ponto de contato. Se esse ponto de contato descer, esse também desce. E aí, o que acontece? Você não perde interconspidação durante todo o processo de envelamento e alinhamento. Mas, Glauber, eu fiz levante de oclusão. Eu sei disso. O levante de oclusão é ótimo pra que os dentes de cima não mordam os breques de baixo. Não só, ele tira o aspecto muscular naquele momento. Mas, passam-se 2, 3 meses, esses levantes, eles intruí dentes ou mesmo desgastam. E aí, você acaba tendo uma interconspidação. A partir do momento que todo mundo expandiu, aquele brequetezinho que tocava aqui, quando expande, já não toca mais. Todo mundo expande, já não toca mais. Então, você já não precisa do levante. Então, dúvida. Glauber, quando é que eu tiro o levante? Gente, quando você tiver uma boa expansão, quando você usou o do porquê dele. Ah, eu botei um levante porque eu precisava tratar a classe 2. Então, você tratou a classe 2 e já tira o levante. Via de regra, quando eu expando, eu já tiro os levantes. Eu tenho observado que, com ou sem levante, o trabalho de classe 2 funciona muito bem no elástico. Eu tenho observado nas mecânicas sagitais, nas mecânicas expansionistas. Então, quanto mais levante, pior. Você tem uma pele sementista naquela região, o dente intrui e olha para dentro. Então, o posicionamento de tabela não funciona. Eu usei muitos anos isso. Não funciona. Hoje, usando a metodologia de Zeniths, que é a tabela passiva posterior, mais uma tabela estética anterior, que é aquilo que nós colocamos no X, eu tenho melhores resultados.